Olá pessoal, tudo bem com vocês, eu estou começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. O vídeo de hoje eu vou gravar mais vídeos para vocês aqui, espero que vocês gostem. E aí está meio barulho aqui, por causa que eu estou fazendo as cores para mim. E aí está meio barulho, né? Porque eu estou ali, está fritando frango, ali está a água sentando, estou adicionando uma linguiça, né? Vou mostrar para vocês, só que tem mais frango, gente, ó, fritando e é isso. Eu vou fazer mingar hoje, né? Na janta. O pai, a mãe e a minha irmã, gente, minha avó foi bom congelar, né? Daí eu vou ficar aqui com a minha avó, minha avó não vai hoje. Daí eu vou ficar aqui, meu irmão vai ficar aqui, meu outro irmão. Daí eu vou ficar na paz de fazer janta, gente. Daí eu estou começando aqui a fritar, porque o frango demora, gente. O mingau não demora muito, né? O mingau a gente faz quase quando ele estiver vindo, mas não muito perto. Quando ele estiver vindo, aí quando começar a fazer mingau, eu mostro para vocês. Mas o frango tem que começar a fritar antes, porque demora, né? Agora mesmo que está chegando a minha fritura, depois eu já vou tirar também. Agora eu já vou tirar, porque já está bom. E é isso. Vou colocar a outra fritada já, tá bom? É isso. Espero que eu fique bom aqui, gente. Deixa o seu like, comenta o que você achar do seu bem, tá bom? E é isso. Vou ficar muito perto da câmera, ó. Tá vendo? A linguiça aqui eu já vou tirar também, que já está boa. O frango também eu já vou tirar também. Daí eu vou colocar outra remessa também, para terminar, né? Aqui eu já perdi o feijão, gente, ó. O fogo está aqui, ó. Está rufando o fogo já. Dá uma reitada nele aqui. Está canolenha, né? Já está aqui mais lenda, depois eu taco mais. E é isso, gente. Deixa eu tirar a linguiça ali, gente. O frango eu já mostro para vocês. Já vou tirar a linguiça, ó. Mas é que, gente, é a linguiça caseira, tá bom? Ela não pode esfripar muito, né? Então, já esfrirei já. Vou tirar essa chapa aqui, gente. Daí eu não sei deixar a chapa aqui, né? Então, vou colocar a chapa lá no canto. Vou tirar essa chapa também, que já está bom. E aqui dentro está ali, assim, né, gente? Tem o frango. Eu deixei bem fitinho, gente. Porque o frango tem que estar bem fitinho mesmo. É bem setinho mesmo. Porque é por causa da... Eu tenho os corinhos, né? Para deixar os corinhos dele bem fitinho, né? É frangosso, gente. Agora deixa eu colocar o fritão, gente. Eu vou colocar o frango. É frango. É frango. É frango. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Fico de mão, menino. Vamos lá. Fico de mão. Fico de mão. É frango. Fico de mão. Fico de mão. Fico de mão. o fogo né daí tá ficando frango que gente olha E aí E aí E aí Ah, tá rupando lá, gai-ai. Vou pegar aquela mala vazia aqui, esquentando a mão. Ah, tá rupando lá, gai-ai. 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 Olha aqui gente, olha Ah gente, olha isso daqui Muito gosto do nosso 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 Muito boa Gente, agora deixa eu levantar esse celular para cima o fogo quando tá fritar gente, tá bem alto o fogo ali, né, vocês podem ver, ó, né, já tô terminando de fritar o frango, vou fritar aquele, o frango ali, né, já fritei o, a primeira remessa, né, tô fritando a segunda, depois que eu fritar, o melhor fritar daqui pra tarde pra fazer, né, gente, o melhor barralado e tudo, é quando eu for fazer, eu mostro pra vocês, eu vou fazer agora o mingau, porque a mãe acabou de sair com o pai agora também, ou na igreja, acabaram de sair agora, daí eu não vou mexer com o mingau agora não, porque é muito cedo, eu começo a mexer com o mingau mais tarde, daí fritando aqui, eu deixo fritadinho, e daí depois eu taco o mingau pra fazer, tá bom, gente, porque o frango é mais demorado, né, pra fazer, mas vocês vão acompanhando aí, tá bom, gente, que eu vou mostrando pra vocês, vocês vão vendo aí, olha lá o frango que tá ali, ó, e aí eu tô com a minglaide, gente, coloquei o celular na minglaide, que é mais fácil de tá mexendo, então, ficar toda hora na mão, né, gente, porque é difícil ficar toda hora na mão o celular, e aí, né, gente, a gente, aquele celular tá quase, quase pronto já, vou deixar ficar mais um pouquinho, aí eu já vou tirar ele, né, daí, né, pra fazer o mingau, que dura, nossa, a gente tem que esperar, esfriar um pouco a cara, pra sair ali, porque a cara fica pelando, isso, ó o Tonho ali, gente, eu vou ter um pedaço emprego, tá meio quente, daí ele, tá com a mãozinha ali, pra esfriar, com a mãozinha ali, que eu vou tirar a segunda pedaço, tem essa água pra lá, gente, tá muito quente, essa água pra usar o pão de pôr, também é muito legal, legal, a sutiã ovo, ó, a sutiã, ó, 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 o, E aí eu tiro a vúvula. Tá vúvula não ficar aqui, tá vúvula não ficar aqui. é bom né que solta hoje eu sei lá o que é isso que foi bom e aí a gente vai falar vai o que é cheio eu vou virar a câmera para mostrar para vocês Aqui tem, ó, cebolinha e salsinha Picado já também Já deixei picadinho também Pra ficar mais fácil, gente Agora o fogo vai ficar aqui, gente Quando tu for fazer mingau Aí Lógico que o fogo vai ficar aqui, né, gente Vou mostrar pra vocês Aqui, ó, o frango, gente Deixa focar aqui, né Meio branco, deixa eu dar uma limpada na câmera Talvez a câmera enche de fumaça É, ó, frango, gente Aqui a cebolinha, né Daí, ó O fogo Aqui, gente, ó, a panela fica um sujeirinho E depois eu faço o mingau aqui já também E é isso, gente, o fogo fica aqui Daí Ó o tobe, ele é escondido, ele fica com medo, gente Mas é isso, gente, ó Tá fritadinho, daí eu vou deixar tampadinho Aqui Daí quando eu vou fazer o mingau Mostro pra vocês Agora eu vou começar a fazer o mingau Vou mostrar pra vocês agora, gente Tá bom? Coloquei aqui a panela, gente Com um pouquinho de óleo Óleo, né Ó, gente, a massa do mingau aqui, ó Eu ralei Ó Eu ralei no... Ralei tudo, né, ó A massa tudo Aqui, gente, que eu vou passar uma aro aqui Uma aro com a corda Deixa eu botar aqui dentro Agora eu vou mexer, gente Deixa eu deixar a colher... Cadê a colher do pão? Ó, gente, então Daí É... Agora eu vou mexer aqui, né Porque já é Oito e quarenta já Daí até a mãe vindo Daí tá tenta Daí eu já vou Coloquei aqui e falei assim Eu vou ceder esse fogo já De novo, né Porque o fogo Ele apaga assim Já paga assim Daí eu falo assim Vou ceder esse fogo de novo Bora tacar o fogo desse negócio aqui Né, gente Isso embora, né Tá meio escuro aqui, gente, né Porque Aqui é meio escuro, meu Aqui tinha que colocar um bico de novo Mas Aí não pô, né, gente Eu põe o bico de novo Agora E depois eu experimento a massa Quando tiver Ogrossando no jaco Né O bico de novo É super legal Mas agora eu tenho aqui mexendo, gente Por isso eu vou ficar tudo a hora mexendo, né Só quando grudar Quando ele começar A ferver Engraçado E tem que ficar mexendo Para ele não Né Deu perito de Queimar a boca E agora é só mexer E é isso, gente Vamos ver se dá Pega fogo aqui Tá aqui bastante bem Tocar um pouco de Aqui, olha 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 bem Para fazer o fogo, ó Vê Agora olha O fogo Tá filmando, né É Tô Vai cantar o último hino Acho que vai entrar no outro Mas daí o outro não pode assistir Não tem jeito Ele fica Sim Ele entra no outro Curto, né É Eu fui no banheiro E Até eu coisendo E morreu Tá bom Tá bom, tá mexendo agora Tá bom Tá bom Eu guardo Eu tenho chá Depois a falta de você tomar Ah, chá Não sei não Será que não tem chá 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 Vai secada aí Será agitiva Não é É Tá seca Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar aqui De novo É pera na filnadeira Pra conservar Deixa eu levar Eu vou pegar aqui Só que eu vou pegar aqui Beleza Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui Vou soltar ele Você não põe o que, cara? Se você põe aqui, ele derrete Olha, gente, o mingau aqui, ó Deixa eu estampar aqui, né, mostrar pra vocês É que tá, né Mas ficou pronto o mingauzinho Gente, o fogo eu já apaguei também, né Coloquei ele em lenha, porque a vó falou pra pagar Pra ficar queimando as lenhas, né O frango tá aqui, gente, ó O franguinho, deixar aqui Que daí ele fica quentinho, né Fica quentinho aqui, gente E é isso, né, gente O mingau tá prontinho Esperar só que eu desvi, né Arroz tá ali Tá aqui o arroz É isso Então, gente, o vídeo foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa seu like Deixa seu like, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus, tá bom, gente? Mostrei tudo pra vocês lá Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau